Último teste do Palmeiras no Allianz Parque e o resultado foi positivo, a entrega do time foi muito boa contra o Atlético Mineiro, o jogo foi muito bom, o placar terminou 2x2, mas poderia facilmente ser uma vitória da equipe do Palmeiras, uma boa atuação perante o torcedor que viu uma equipe mesmo reserva jogar de igual para igual contra o líder do Campeonato Brasileiro, a partida foi muito boa, terminou 2x2, o Palmeiras começou vencendo, o Atlético empatou, o Palmeiras desperdiçou pênalti, fez gol logo em seguida, o Atlético empata, busca virada, o Palmeiras busca gol, o jogo foi muito movimentado e a gente vai comentar sobre essa partida agora, o último teste do Palmeiras antes de enfrentar a equipe do Flamengo pela Libertadores da América, antes de começar a falar desse vídeo já peço um favor, se inscreva no meu canal, tem vídeo sobre os 4 times de São Paulo sempre pós-jogo e ano que vem tem transmissão também dos jogos com a minha narração e alguns comentaristas na partida, vamos lá, deixa o like aqui no vídeo, vamos começar então para falar sobre esse encontro entre Palmeiras 2 e Atlético Mineiro 2, bora lá. A equipe do Palmeiras entrou com uma formação com duas linhas de 4 jogadores e essas duas linhas de 4 foram feitas justamente para sufocar um pouco a equipe do Atlético Mineiro, os laterais normalmente atacam muito, principalmente o Guilherme Arana pelo lado esquerdo e foi justamente o Wesley, o cara que deu uma balançada na equipe do Atlético Mineiro, ele que fez o primeiro gol do Verdão, o Palmeiras começou em cima, desde o primeiro minuto mostrou que tinha energia e atitude e que o jogo contra o Atlético Mineiro não era só para cumprir tabela, era sim para mostrar para o torcedor a garra que esse time reserva tem, a competitividade que o Palmeiras tem, que contra o Fortaleza mostrou uma competitividade, brigando por cada bola, jogadores discutindo entre si, buscando um empate até o final do jogo, contra o Atlético Mineiro o resultado já foi melhor, a equipe conseguiu jogar muito bem, o Wesley fez um belo gol, marcou o primeiro gol para a equipe do Palmeiras, só que o Atlético Mineiro tem um grande time e o lado esquerdo voltou a funcionar, o Guilherme Arana impressionante como joga esse lateral do Atlético Mineiro, acho que ele com certeza vai estar na Copa do Mundo do Catar do ano que vem, o Tite vai ter que arrumar um espaço para ele, se não no time titular, pelo menos no elenco, ele fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, finalizou no gol, o Jailson acabou batendo roupa também, a bola foi no meio do gol, mas foi rápida, foi perto o chute e aí o Zaratio no rebote acabou fazendo gol de empate, um ótimo jogador do Atlético Mineiro, com certeza um dos melhores na posição, pelo menos nesse campeonato brasileiro, a partida ficou 1x1, o jogo continuou equilibrado e o que mais me chamou atenção na partida foi o quanto o Atlético Mineiro estava nervoso, dava para sentir que o Atlético Mineiro estava tratando esse jogo como se fosse um revídeo, porque o Palmeiras eliminou ele pela Libertadores, então o Galo estava nervoso, estava desconcentrado, estava tomando decisões precipitadas, tudo que o time não tomou no campeonato brasileiro, o Diego Costa brigando com o Kusevich, parecia realmente um duelo de times que não queriam perder custe o que custar, até porque são duas das três equipes que brigaram praticamente por todos os títulos, seja em âmbito nacional ou continental, recentemente o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores na semifinal e o Atlético Mineiro vinha até jogando melhor, o Palmeiras tomou uma estratégia mais defensiva e acabou sendo mais bem sucedido na estratégia E uma partida que tem Diego Costa de um lado ou tem Davidson do outro, o Davidson você pode não gostar dele como jogador, mas para o entretenimento, para quem está assistindo o jogo você sabe qual é o estilo Davidson, trocou nele ele vai cair, vai se jogar, vai jogar a torcida contra o adversário e foi dele o segundo gol do Palmeiras O Palmeiras teve um pênalti marcado, o jogador do Atlético Mineiro levantou demais o braço, o Júnior Alonso acabou esticando muito e o pênalti foi marcado com o auxílio do VAR O Patrick de Paula pediu a bola, bateu forte no canto do Everson, até achei que o Patrick de Paula bateu muito bem o pênalti, só que o Everson fez uma defesa sensacional Incrível a defesa do goleiro do Atlético Mineiro A bola foi para o escanteio e no escanteio adivinha, o goleiro que fez uma grande defesa falhou E aí de cabeça o Davidson apareceu atrás da marcação depois que o Everson, goleiro do Atlético Mineiro saiu errado E o Davidson de cabeça fez o gol que colocou o Palmeiras à frente Logo o Davidson, os odiados serão exaltados pela torcida Ele no caso acabou se redimindo, já que o Luiz Adriano estava no banco e o Davidson de titular Ele fazendo gol, a torcida comemorou mais ainda, já que o torcedor não gosta do Luiz Adriano de jeito nenhum, não quer em campo Temos também um detalhe para trazer, o Jorge lá atrás do esquerdo do Palmeiras Ele foi substituído, reclamou muito, chutou o banco E o auxiliar que estava comandando a equipe do Abel, que o Abel estava suspenso, ele não deixou barato não Foi atrás do Jorge tirar satisfações, o clube ficou quente Então o Palmeiras estava tratando o jogo realmente pela grandeza que o jogo era Só que aí o Atlético Mineiro tem um cara chamado Huck Que na minha opinião é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro E de fora da área ele fez um belíssimo gol, sem chances para o Jailson Um chutaço no canto direito do goleiro do Palmeiras Que até pulou só para sair na foto, porque não conseguiu realmente fazer muita coisa O jogo ficou 2x2, o Palmeiras tentou atacar um pouco, o Atlético Mineiro também O Atlético Mineiro chegou a cabecear uma bola na trave do goleirão Jailson O Huck teve uma cabeçada aos 22 minutos do segundo tempo que foi na trave O jogo foi muito movimentado e o Atlético Mineiro, para depender só dele E não olhar no retrovisor, só precisa de mais duas vitórias para garantir uma pontuação Que o Flamengo, segundo colocado, não acompanhe na tabela Já que o Flamengo, que vencia por 2x0 o Grêmio, sofreu empate por 2x2 E a equipe do Palmeiras, com esse empate, fica em terceiro lugar, um pouco confortável Seis pontos à frente do Corinthians, fica tranquilo, dificilmente o Corinthians consegue alcançar o Palmeiras A não ser que vença, joga em sequência e o Palmeiras perca tudo depois da final da Libertadores De qualquer maneira, o que o Palmeiras está querendo brigar pelo quarto e terceiro lugar Quando a final da Libertadores está logo ali? Palmeiras e Flamengo, ambos jogaram no mesmo dia, ambos empataram por 2x2 E agora vão se concentrar no sábado para fazer esse duelo Amanhã eu volto com a análise do jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense Que vai ser realmente um teste de fogo também para o Tricolor Precisa vencer, empatar e também perder Não ajuda tanto nas contas para se salvar do rebaixamento Aquele abraço, até a próxima